Rapaziada, é o seguinte, o Felipe Neto acabou de tomar uma das respostas mais vexatórias que eu já vi no X, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui que ele foi colocar aqui como se o governo Lula tivesse mil maravilhas, tivesse sendo um espetáculo de gerência, de administração, enfim, que tivesse sendo um exemplo de governo. Tudo começou, e antes de qualquer coisa, na verdade, já clique em gostei, por favor, vamos uma metinha, dois mil likes se você gosta de ver o Felipe Neto se lascando, tá? Dois mil likes, pô, não tô pedindo muito, dois mil likes, vem aqui se tem dois mil likes, se não tiver, já dá o seu likezinho, ó, é o seguinte, tudo começou quando o Estadão publicou uma coluna do JR Guzzo, como vocês podem observar, que ele destacou, alguém consegue citar alguma realização concreta do governo Lula até agora? E aí aqui a opinião dele, é possível que um presidente passe quase dois anos no seu cargo sem fazer nada útil para o país? Nada mesmo, no sentido aritmético da palavra? Não é fácil, mas também não é impossível. É o caso de Lula nessa sua terceira passagem pela presidência. O meio mais simples de demonstrar que a afirmação não é uma opinião, e sim um fato objetivo, é colocar uma pergunta direta para o público. Alguém consegue citar alguma realização concreta do governo até agora? Não duas ou três, apenas uma, uma única que seja. Ninguém consegue, nem Lula. E aí, volta aqui pra mim, né, tem que falar. E aí chegou a defensoria pública do governo Lula, Felipe Neto, pra defender o governo que, cara, tá fazendo tanta coisa pelo país. Veja a resposta do Felipe Neto, gente. Olá, Guzzo. Sabemos que você atende aos interesses de seus donos. Sim, você tem dono. Mas lá vai. Salto da 12ª pra 8ª maior economia do mundo. Insegurança alimentar severa caiu 85%. Aumento real do salário mínimo após 4 anos. Menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. Maior massa salarial dos últimos 10 anos. Redução de 40% da extrema pobreza. Aumento da isenção do imposto de renda. Política externa e respeito internacional voltaram. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Mas abraços aí, mandou um abraço aqui. É agora, gente. Que assim, eu não sou o maior entendido do assunto. Mas se eu estou vendo um debate, por exemplo, e eu vejo alguém expondo algumas opiniões e outra pessoa rebate todas as opiniões dessa primeira pessoa, eu consigo perceber que a pessoa foi rebatida. E eu acredito que vocês também, né? A não ser que tenha alguém com QI 83 aqui e eu não tô sabendo. Mas vejam só a resposta que o Felipe Neto levou, gente. Pelo amor de Deus. Antes de destacar essa resposta, eu quero que vocês vejam quem é Fernando Riccarelli, segundo o perfil dele no X, tá? Aqui, ó. Itália, Brasil, economista, estrategista financeiro. E aqui, ó. Todas a... O gabarito, vamos colocar assim, o gabarito do profissional. Vamos aqui ver a resposta do Fernando Riccarelli para o Felipe Neto. Olá, Nelipe. Sabemos que você atende aos interesses do seu bolso. Sim, você tem dono. Mas lá vai. Salto da décima segunda para a oitava maior economia do mundo. Não é fato. Em 2014, era a sétima economia, caindo para a décima sexta em 2018 e chegando à décima primeira em 2022 e fechando 2023 com a nona. Ou seja, no governo anterior, teve uma melhora muito mais alta que agora. Em 2024, Brasil foi o país com a maior desvalorização monetária do mundo, perdendo até para o Paquistão. A B3 está com a desvalorização acumulada em 40%. O recorde de déficit fiscal é o maior em 25 anos, apesar da maior arrecadação em 30 anos. Vale destacar isso aqui, gente. Aumento de imposto, tá? Temos recorde de inadimplência e de pedidos de falência. Poderia fazer uma análise econômica muito mais extensa, mas você não teria condições de entender. Porém, te deixo um conselho. Fale do que você entende. Isso evita passar vergonha e divulgar fake news. E assim, gente, eu gosto de respostas assim, completas. E não só falou merda, só falou merda. Se o cara falou merda, rebata as merdas que foram ditas, como muitas vezes acontece aqui, que o pessoal coloca nos comentários. Falou merda, mas ninguém rebate as coisas que foram ditas aqui. Enfim, continuando aqui. Insegurança alimentar severa caiu 85%. Dados do IBGE, que está em greve porque os funcionários não concordam com as mudanças metodológicas. Eu acredito que ele foi colocar mudanças metodológicas, mas ele colocou mudanças metodologias. Ou seja, nem sabemos se isso é real. Aumento real do salário mínimo após 4 anos. Não, não houve aumento real do salário mínimo. Hoje, o salário mínimo, só com a correção, deveria ser de R$ 6.946,37. E se fosse qualquer coisa acima disso, teria tido um aumento real. Ou seja, o salário está defasado e muito. Eu acredito que aqui ele errou. Por quê? Porque o Felipe Neto deixou claro. Após 4 anos. Agora, se o Fernando está falando de 4 anos para cá, o salário deveria ser R$ 6.900, aí é ponto para o Fernando. Agora, se ele está falando desde o plano real, lá de trás, do salário mínimo, aí houve um equívoco, porque o Felipe Neto deixou claro após 4 anos aqui. Mas seguindo aqui, mais uma vez, amigão. Se não sabe, não fala. Menor índice de desemprego dos últimos 10 anos. Outra fake news. O IBGE mudou a metodologia. Você não pode comparar o índice atual com os outros anos, porque usam cálculos diferentes. Detalhe, né? Para um ignorante como você, é como comparar maçãs com bananas. Se você equalizar as metodologias de cálculo, hoje teríamos uma taxa de desemprego de 18,52%, a maior nos últimos 15 anos. A maior massa salarial dos últimos 10 anos. Outra mentira. Vide item sobre o aumento real do salário. E aí ele já tinha respondido essa questão aqui. Redução de 40% da extrema pobreza. Novamente, dados do IBGE que está em greve, porque os funcionários não concordam com as mudanças metodológicas. Ou seja, nem sabemos se isso é real. Aumento da isenção do imposto de renda. A tabela de IR está defasada há mais de 30 anos, em torno de 133,65%. Se a lei tivesse sido aplicada, inclusive nos 18 anos, que a quadrilha está no poder, a faixa de isenção deveria ser de R$ 4.934,69. Ou seja, nem foi dada a correção por lei. Entende sua fake news aqui, amigão. Política externa e respeito internacional voltaram. Nunca tivemos um presidente considerado persona não ingrata por um país estrangeiro. Nunca tivemos críticas internacionais a nenhuma corte do país. Nunca tivemos críticas tão intensas quanto a violação de direitos humanos e de referendar ditaduras como agora. Tem países que nem nos recebem. Isso é respeito? E aí aqui eu vou colocar um ponto de interrogação. Por quê? Porque aqui opiniões vão divergir, com certeza. Por quê? Porque da mesma forma que o Bolsonaro era uma vergonha para muitos países aqui, para muitos países da Europa, inclusive para os Estados Unidos, do Biden, o Lula também. Mas aí tem aquela coisa. O Lula é uma vergonha para o Milley, por exemplo, e o Bolsonaro não era. Então vai ter sempre aquela discussão, aquela coisa que ninguém nunca vai entrar em um consenso. Porque a real aqui é para falar que os dois eram uma vergonha internacionalmente falando. Mas ninguém vai chegar nessa conclusão, né? Por quê? Porque o ego é maior. Enfim. Continuando aqui. Fora isso, temos um ladrão condenado nos representando. Que respeito isso nos dá? E aí é o que eu falo, né? Países em que as ideias são parecidas com o Lula, isso daqui é um pano passado 100%, tá? Agora tem aquela coisa lá, como eu estou explicando para vocês. Como eu disse, amigão, sugiro você a falar sobre coisas que conhece e domina. Volte a falar de filmes, se vampiros, de vampiros brilhantes, se vampiros brilhantes aqui, ou sobre joguinhos de videogame. Deixe a conversa de adulto para adultos. Essa foi a resposta do Fernando. Eu queria muito que o Felipe ainda tivesse rebatido tudo isso aqui, mas até agora ele não rebateu, e eu estou esperando até agora, tá? Agora já é a noite aqui, ó. 8 horas da noite, isso daqui foi publicado 2 horas da tarde, e o Felipe Neto simplesmente não respondeu. Mas, se o Felipe Neto não respondeu, teve uma de suas seguidoras que respondeu, que foi a Kelly Cris Anderleine Bill. Seu argumento, seu melhor argumento é, o IBGE está errado, kkkk. E quando se fala em aumento real do salário mínimo, se trata do aumento superior à inflação do ano anterior. Qualquer idiota sabe disso, mas não acho que você seja idiota, é só mau caráter mesmo. Está aqui a Kelly, naquela polêmica do aumento do salário mínimo. E aí o Fernando? O Fernando respondeu a Kelly, e olha isso aqui. A Kelly Cris comentou e me bloqueou para que eu não pudesse responder, demonstrando pura falta de caráter. Mas eis minha resposta. Desde 2023, Márcio Potman comanda o IBGE, e desde então, promoveu diversas mudanças nas metodologias empregadas para todos os índices dessa instituição. Essas mudanças seguem tendências ideológicas, o que gerou uma greve dos funcionários da entidade contra ele e a essas medidas. Portanto, se os próprios funcionários não confiam nessa metodologia, que são os que fazem esses índices, eu de fora não tenho como levá-los em consideração. Você pode confiar em algo que nem quem fez confia. Aumento real de salário é quando o aumento de salário representa o aumento no poder aquisitivo dos assalariados, e não o que você comentou. O que você deveria saber, porque, segundo você, qualquer idiota sabe disso. Pesquise. Pelo amor de Deus, Fernando. E desde o plano real, nunca houve aumento real do salário mínimo. Muito pelo contrário, está defasado, como eu demonstrei na publicação. E quanto ao ad homin, isso é usado quando não há elementos concretos para a argumentação, ou como um reflexo de nossa própria personalidade. Cara, foi isso aqui, tá? Pra quem quiser seguir, e tals. Esse aqui que acabou com todas as argumentações do Felipe Neto, e o Felipe Neto não respondeu. Se o Felipe Neto tivesse respondido, eu teria colocado a resposta do Felipe Neto aqui, até porque a gente preza pela informação. Então, a gente quer colocar o Felipe Neto se fudendo. Quer sim, mas se ele acabou, com os argumentos do Fernando, eu, é o meu dever colocar aqui. Porém, até o presente momento, o Felipe Neto não respondeu, rapaziada. Então, eu quero saber de você. O Fernando Ricchiarelli está errado nas afirmações? Você concordou com o que foi dito pelo Felipe Neto? Deixa aqui isso. Inclusive, se você discorda do que foi falado pelo Fernando, e não que você tenha algum tipo de amizade, algum tipo de simpatia com o Felipe Neto, mas se você discorda do que foi apresentado, rebata aqui nos comentários para a gente criar uma discussão saudável sobre esse tema. Vamos fazer assim? E ó, dois mil likes é a meta, viu? Não se esqueça, tamo junto, é nóis.